Polícia Militar Ambiental, 1º Batalhão, 2ª Companhia, 2º Pelotão. Em patrulhamento de unidade de conservação com vistas a crimes ambientais, for sagado, três indivíduos desmanchando um veículo, produto de fogo. Um dos indivíduos foi detido. No momento da detenção, em vistoria, foi constatado o carro sendo desmanchado. Diversos materiais para o desmanche do veículo, peças espalhadas ao redor e uma arma de fogo, um revólver calibre .22 municiado. Todo material armamento indivíduo será conduzido à delegacia de polícia para elaborar o flagrante, bem como a atuação ambiental devido ao crime ser cometido em unidade de conservação.